Eu gostaria aqui, em nome da Vale, de parabenizar o DPR por seus 50 anos, por seu belíssimo trabalho no que tange a diplomacia comercial brasileira, pelo apoio que tem dado ao setor privado em seus processos de internacionalização, às exportações brasileiras e lhe desejar muito sucesso, por no mínimo mais 50 anos, desempenhando esse mesmo trabalho de altíssima qualidade, com quadros de uma qualidade do mais alto nível do funcionalismo público brasileiro. Parabéns ao DPR e parabéns ao Itamaraty.